A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem e o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto e imunização racional. Vol. 312 do Histórico A Complementação da Cultura Racional Complementação da Escrituração Supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem, para onde todos vão, como vierem, como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Primeira lição, p. 5 A vida tem solução, e aí está ela no desenvolvimento do seu raciocínio. Porque o verdadeiro estado natural de todos é de energia, habitantes do mundo racional, e por todos estarem fora do seu verdadeiro estado natural, essa é a causa de ninguém ter o direito de viver fora do seu estado natural. E agora está aí a cultura racional, desmaterializando essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, volta ao seu verdadeiro estado natural que é no mundo racional. A razão da vida está no raciocínio, que é um habitante do mundo racional materializado em forma de máquina do raciocínio. E aí está a razão da vida, e sendo o raciocínio o dono da vida. Foi o raciocínio que deu causa a essa segunda vida, que é a energia elétrica e magnética, que é a mecânica material. O raciocínio que deu causa a essas duas energias elétrica e magnética, que fez todos assim. Como aí estão, foram feitos pela energia elétrica e magnética, transformada em líquido que é o sêmen, que se transformou nesse conjunto de máquina elétrica e magnética. Para ver que o raciocínio é uma energia, habitante do primeiro mundo, que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que é o dono dessa vida de matéria. E por ele ser o dono da vida, só ele é que tem condições de equilibrar a vida. Por isso ele fez essas duas máquinas de lapidação, que é a energia elétrica e magnética, para preparar todos por meio desta lapidação, para depois de estarem preparados, estarem em condições de serem recuperados pela era do terceiro milênio, que é a fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase racional. E é por isso que na natureza tudo se transforma. É por isso que a natureza é de transformações, transformando máquinas velhas em máquinas novas, transformando máquinas doentes em máquinas sadias e novas. E é por isso que tudo se transforma, e transformando-se sempre em novas gerações. A natureza sempre renovando as pessoas, até que chegasse a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional, por serem de raça racional. E na fase racional, terminou as transformações de novas gerações, porque na fase racional, todos têm que conhecer a cultura racional, para saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. E os que permanecem ligados nessas duas energias do chão, por estarem fanatizados por suas filosofias, pelos seus idealismos, pelas suas ideias, continuam ligados aí no chão, vivendo aí no chão e se transformando da classe de animal racional para a classe do animal irracional, porque a natureza é de transformações. E por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, é que estão sujeitos a se transformar de uma classe para a outra. Porque estão fora do seu verdadeiro estado natural. O estado natural de todos é de corpo e de energia, habitante do mundo racional. E por serem energias são eternos. E aí na matéria, por estarem fora do seu estado natural, é que ninguém tem o direito de viver aí na matéria, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer, estão estudando com persistência a cultura racional, para saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso hoje todos só tratam das coisas necessárias para sua sobrevivência. Ninguém tem mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada, porque sabe que não adianta nada, porque tudo e todos terminam em nada. Hoje todos que já passaram a se conhecer, raciocinam dizendo, melhor passeio e melhor distração são os livros de minha verdadeira salvação. São os livros de retorno ao meu verdadeiro estado natural. E raciocinando assim, prossegue com persistência no estudo de cultura racional, por já sentir que seu raciocínio está bem adiantado no seu desenvolvimento. E com o desenvolvimento do raciocínio, a pessoa acaba ficando desligado do magnético e elétrico, porque está vendo que tudo está caminhando certo em sua vida, porque essas são as provas do desenvolvimento do raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, melhor passeio e melhor distração é a minha volta para o meu estado natural que é de energia no mundo racional. E por ser energia no mundo racional, todos são eternos. E por isso tenho que fazer por onde, com a persistência no estudo da cultura racional, a desenvolver o meu raciocínio mais depressa possível. Porque raciocinando, eu estou voltando para o meu verdadeiro estado natural. E pensando e imaginando, sei que continuo a viver aqui no chão, por estar na categoria de bicho racional. Vou me transformar na categoria de bicho irracional. E tomando conhecimento de quem sou, do porquê assim sou, e ao que estou exposto, eu tenho mesmo a que estudar a cultura racional, para saber como voltar para o meu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo o mundo racional. O mundo que deu causa a esse segundo mundo, que é a causa do segundo mundo, porque não há efeito sem causa. Hoje todos que já passaram a se conhecer raciocinam dizendo, melhor passeio e melhor distração é a volta para o meu verdadeiro estado natural. Porque ninguém está aguentando mais a vida do pensamento e da imaginação. Todos vivem assustados e preocupados com os feitos do pensamento e da imaginação. O pensamento e a imaginação evoluíram e se desenvolveram demais. E por se desenvolver demais e evoluir demais, esse mais fez com que os pensadores pensassem em destruir a humanidade por meio do átomo e de outras novidades nucleares. Porque o pensamento evoluiu demais, desenvolveu demais e a imaginação. E tudo que passa a evoluir demais passa dos limites. E passando dos limites afundam no abismo. Hoje aí está a energia racional comandando a natureza. E essa energia trata de isolar todos os males criados pelo pensamento e a imaginação. Porque a energia é do verdadeiro Deus e o mundo é do verdadeiro Deus e não dos seus habitantes. E por não ser dos seus habitantes, ninguém tem o direito de viver. E a energia racional é a energia do verdadeiro Deus. E Deus não vai consentir que ideia nenhuma possa destruir os seus filhos. Porque todos são filhos do verdadeiro Deus e por isso todos têm raciocínio. Só vivem mesmo alarmados quem pensa e imagina. Quem raciocina não vive alarmado, porque quem raciocina está ligado a Deus. E quem pensa e imagina está ligado a essa deformação racional. Hoje quem raciocina vive tranquilo dizendo O homem não é nada e os feitos dos homens muito menos. E por isso todos terminam em nada, por o homem não ser nada. Começou do nada sem saber porquê e termina em nada sem saber porquê. O mundo tem o seu dono e é o que o dono do mundo quer que seja, que tem que ser, e não quem não é dono nem de si mesmo. Tudo é aparência só. Parece que tem condições de destruir o que não sabe o porquê existe e que tem o seu dono. E o dono está com a cultura racional. Em que essa cultura está aí para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. e que depois de desmaterializada essa energia volta ao seu estado natural que é no mundo racional. E por o estado natural de todos serem o estado verdadeiro é que essa energia tem estabilidade eterna. Por estarem aí materializados fora do seu estado natural é que ninguém tem o direito de viver fora do seu estado natural. para ver que antes de ser máquina do raciocínio era a energia racional habitante do mundo racional. Antes de ser matéria o que eram? Energia elétrica e magnética. Essas duas energias juntas transformadas em líquido que é o sêmen se transformou nesse conjunto de máquina elétrica e magnética. E por estar fora do seu verdadeiro estado natural são de vidas provisórias e passageiras. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade. Com os poderes do verdadeiro Deus ninguém pode porque todos são filhos do verdadeiro Deus. então o pensamento e a imaginação criou esse progresso das artes esse progresso bélico esse progresso de destruição porque a fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver. E por isso está aí esta grande destruição dos pensadores porque terminou a fase do pensamento todos perderam o direito de viver. E por isso aí está no mundo inteiro essa grande mortandade que é a era de salve-se quem puder e se puder por muitos estarem sendo destruídos pelo fogo progresso feito pelo fogo e feito pela energia que é o mal puro a energia magnética que é o puro mal. Então está aí a era do fogo e todos nesta era passando por esta fase de salve-se quem puder e se puder. porque a fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver e assim aconteceu com as demais fases que terminaram por exemplo terminou a fase dos selvagens e os selvagens foram todos destruídos pela natureza porque iniciou a fase do civilizado a fase da civilização que aí está brilhando entre todos e agora terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver e por perderem o direito de viver estão aí atravessando essa era do fogo essa era de salve-se quem puder e se puder destruídos pelos desastres destruídos pelo pensamento e destruídos pela velhice por a natureza ser um conjunto de ruínas reunidas que por serem ruínas reunidas por si mesmo se destrói hoje todos que já passaram a se conhecer estão estudando com persistência a cultura racional para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível e voltar ao seu estado natural porque ninguém está mais aguentando a era do fogo a era de salve-se quem puder e se puder tudo isto qual é a causa porque não há efeito sem causa porque a fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver porque a fase do pensamento terminou assim foi a fase de monstros os monstros perderam o direito de viver e a natureza destruiu todos os monstros porque terminou a fase dos monstros porque entrou a fase de selvagens a fase dos selvagens terminou a natureza destruiu todos os selvagens porque terminou a fase dos selvagens e os selvagens perderam o direito de viver e assim em 1935 terminou a fase do pensamento a fase da civilização e os pensadores perderam o direito de viver porque entrou na natureza outra fase a fase do desenvolvimento do raciocínio na fase de monstros quem comandava era a energia magnética na fase dos selvagens começou a comandar a energia magnética e elétrica e na fase do pensamento começou a comandar a energia elétrica para aperfeiçoamento dos civilizados e agora terminou a fase do pensamento entrou outra energia comandando a natureza e a energia racional cada fase com sua energia comandando por quê? porque todos têm três máquinas dentro da cabeça a máquina da imaginação comandada pela energia magnética a máquina do pensamento comandada pela energia elétrica e a fase do desenvolvimento do raciocínio comandada pela energia racional três fases três energias comandando hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade até que chegou o dia de todos passarem a se conhecer para saber como deixar de assim ser pensador sofredor imortal até que enfim chegou o fim de sermos assim animal racional pensador sofredor imortal porque passamos a nos conhecer através da cultura racional feita pela energia racional hoje todos sabem quem são por que que assim são de onde todos são e de onde todos vierem para onde todos vão depois que desenvolverem o seu raciocínio e para onde todos iriam se ficassem ligados nessas duas de energia de chão o pensamento e a imaginação uma energia elétrica e magnética e por isso hoje todos que já passaram a se conhecer por saber que tem três energias ajudando o desenvolvimento do raciocínio e tem três potências ajudando o desenvolvimento do raciocínio de todos todos agora mais persistentes na leitura como nunca porque estão vendo que no raciocínio está a solução da volta de todos para a vida eterna e no pensamento e na imaginação continuarão todos se transformando em classes inferiores hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade melhor passeio e melhor distração são livre de cultura racional nas mãos porque vamos passar para o nosso verdadeiro estado natural vamos voltar para o nosso verdadeiro estado natural com o desenvolvimento do raciocínio raciocinando tudo bem pensando tudo mal porque o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação para preparar o pensador por essas duas máquinas de lapidação para depois de preparados estarem em condições de serem recuperados pela fase do desenvolvimento do raciocínio hoje todos que passaram a se conhecer reconhecem isto e dizem é verdade melhor passeio e melhor distração é a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional hoje quem pensa e quem imagina está ligado às duas máquinas de destruição de si mesmo a era do fogo a era de salve se quem puder e se puder como está vendo no mundo inteiro a grande destruição dos pensadores que está se passando em todo o universo por quê? por os pensadores estarem vivendo desconhecidos de si mesmo e por estarem vivendo desconhecidos de si mesmo não sabe porque pensa não sabe porque imagina e sabe que estão ligados essas duas máquinas de destruição de si mesmo esta é a causa de ninguém ter o direito de viver hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade até que chegou o fim da matéria até que chegou o fim de vivermos fora do nosso verdadeiro estado natural até que enfim passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltarmos para ele que é no mundo racional e por no mundo racional o corpo de todos no seu verdadeiro estado natural ser de energia todos são eternos e é para lá que agora todos que passaram a se conhecer querem voltar não é para menos sair fora deste inferno que é a vida da matéria um verdadeiro inferno e por isso são filhos do fogo e só enxergam a poder de fogo fogo de dia que é o sol queimando e fogo de noite para se alimentar o alimento tem que passar pelo inferno que é o fogo depois de tudo bem cozido é que está pronto para os deformados se alimentarem e hoje aí estão deformados todos passaram a saber o porquê que aí estão deformados e com essa natureza de transformações hoje todos que passaram a se conhecer diz é verdade a cultura racional chegou no mundo justamente na hora certa que todos estavam procurando se conhecer até que enfim agora sabemos como deixarmos de ser assim porque passamos a nos conhecer a saber quem somos a saber de onde somos a saber de onde viemos e a saber para onde vamos e a saber para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer hoje sabemos o porquê que a vida da matéria é uma vida de amarguras de desequilíbrio porque sabemos quem é o pensamento e a imaginação quem são essas duas máquinas de lapidação e é por isso que há milhões de milênios todos vêm pensando e nunca conseguiram acertar até hoje está esta infinidade de desacertos porque o pensamento não foi feito para acertar se o pensamento fosse feito para acertar não existiria há muito desacerto na vida do pensamento o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação e de destruição dos pensadores e por todos serem destruídos por essas duas máquinas essa é a causa de ninguém ter o direito de viver e por todos viverem desconhecidos de si mesmos ninguém sabia porque pensava ninguém sabia porque imaginava porque se soubessem que são essas duas energias de destruição dos pensadores todos iriam tratar de raciocinar e não mais pensar tudo isto por quê? por todos estarem fora do seu verdadeiro estado natural o natural verdadeiro de todos é de energia habitante do primeiro mundo o mundo racional o primeiro mundo é o causador desse segundo mundo porque não existe segundo sem primeiro o primeiro é a causa do segundo porque não há efeito sem causa hoje todos que já passaram a se conhecer dizem é verdade a tristeza maior do mundo era todos viverem desconhecidos de si mesmos e por isso ninguém sabia quem era o pensamento ninguém sabia quem era a imaginação ninguém sabia quem era o raciocínio e por viver sem se conhecer pensavam até que já raciocinavam sem ter entrado a fase do desenvolvimento do raciocínio que entrou na natureza em 1935 falavam em raciocínio sem saber quem era o raciocínio hoje é que estão sabendo quem é o raciocínio é uma energia habitante do mundo racional que se materializou em forma de máquina do raciocínio e que essa energia deu causa à mecânica material e à mecânica celeste quem foi o causador disto tudo de toda esta deformação um habitante que está materializado em forma de máquina do raciocínio sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos e habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que a fase do raciocínio entrou em 1935 a fase do desenvolvimento do raciocínio e de 1935 para trás todos só pensavam e imaginavam e falavam em raciocínio sem saber quem era o raciocínio hoje que todos estão sabendo quem é o raciocínio e de onde ele é e quem é a energia elétrica e magnética e de onde são essas duas energias e por isso antes de ser máquina do raciocínio era a energia racional habitante do mundo racional antes de ser esse conjunto elétrico e magnético que eram energia elétrica e magnética quem conhece todo o antes de ser passou a se conhecer porque passou a conhecer o antes de tudo e de todos assim serem todo o antes de ser era a energia que deu causa à matéria que é a causa da matéria e assim hoje todos que já passaram a se conhecer triunfando racionalmente para voltar para o seu verdadeiro estado natural isso é que interessa a todos que passaram a conhecer o que é a cultura racional hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade a matéria teve o seu princípio e tinha que chegar ao seu fim por estar fora do seu verdadeiro estado natural e é por isso que tudo de matéria tem princípio e tem fim por estar fora do seu verdadeiro estado natural o natural tudo é e é por isso que a matéria nada é e por nada ser termina em nada e o natural é tão diferente o natural é de energia e por serem de energia são eternos no primeiro mundo mundo racional o mundo da razão da vida do animal de raça racional e que aí estão nesta classe de animal racional pensador sofredor e mortal por estar vivendo fora do seu verdadeiro estado natural e por isso ninguém tem o direito de viver fora do seu estado natural hoje todos que já passaram a se conhecer diz até que enfim passamos a saber porque somos assim e passamos a saber o nosso verdadeiro estado natural no nosso verdadeiro estado somos eternos e na matéria não temos o direito de viver por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural e por isso estamos destruídos pelas artes pelos desastres e pela velhice tudo isso por quê? por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural essa é a causa de ninguém ter o direito de viver porque não há efeito sem causa hoje todos que passaram a se conhecer diz é verdade as pessoas por viverem desconhecidos de si mesmos pensavam e imaginavam e sendo pensador sofredor e mortal sem saber por quê por estarem vivendo desconhecidos de si mesmo essa era a causa de ninguém de ninguém se conhecer hoje todos já passaram a se conhecer diz até que enfim chegou o fim de sermos assim por conhecermos o nosso verdadeiro estado natural e sabermos o que temos que fazer para voltar ao nosso verdadeiro estado natural hoje a vida tem valor porque passamos a nos conhecer a saber quem somos a saber o porquê que assim somos a saber de onde somos a saber de onde viemos e a saber agora para onde vamos e a saber para onde íamos se não passássemos a nos conhecer hoje porque passamos a nos conhecer a vida é a coisa de mais valor que existe a vida está acima de tudo que existe por quê porque passamos a nos conhecer a saber de onde viemos a saber de onde saímos e a saber agora para onde vamos e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer hoje sabemos que o raciocínio une toda a humanidade e o pensamento divide toda a humanidade e por isso no pensamento está a discórdia discordando uns dos outros e não satisfeitos e destruindo uns aos outros e no raciocínio a concórdia hoje todos que passaram a se conhecer conhecem bem essas duas máquinas de destruição o pensamento e a imaginação e passaram a saber que a fase do pensamento terminou e por ter terminado a fase do pensamento a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e por falta do alimento da natureza o pensamento de todos começou a enfraquecer e o enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro que aí está apavorando todos causou essa falência moral, física e financeira que está assombrando todos causou a liquidação moral, física e financeira que está apavorando todos tudo por quê? porque a fase do pensamento terminou e por ter terminado a fase do pensamento o pensamento não resolve mais nada todo esse desequilíbrio causou o desrespeito o desrespeito causou a violência a violência causou o terror o terror causou as guerras e as guerras causaram toda essa mortandade causaram a era do fogo e a era do fogo causou esta fase de salve-se quem puder e se puder tudo sendo resolvido a poder de fogo fogo bélico o fogo produzido pelas armas de fogo causou o átomo para a destruição dos pensadores porque a fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver e por perderem o direito de viver causou a era do fogo a era de salve-se quem puder e se puder a era do átomo a era da bomba atômica para quê? para destruir os pensadores porque a sua fase terminou e os pensadores perderam o direito de viver para ver que com o pensamento ninguém resolve mais nada porque o pensamento é inimigo do pensador e por o pensamento ser inimigo do pensador criou o átomo para a destruição dos pensadores se o pensamento fosse amigo do pensador não ia criar o átomo para a destruição dos pensadores para verem para verem que o pensamento e a imaginação são duas máquinas de destruição dos pensadores e por serem duas máquinas de destruição dos pensadores essa é a cauda de ninguém ter o direito de viver porque não há efeito sem causa hoje é que estão sabendo disto e dizendo vamos tratar de desenvolver com persistência na leitura o nosso raciocínio porque o raciocínio é o dono da vida é somente quem pode ter compaixão da vida por ser o dono da vida porque é o dono da vida por ser uma energia habitante do mundo racional que está materializada em forma de máquina do raciocínio para ver que o raciocínio por ser o dono da vida aí está sendo desenvolvida pela cultura racional para depois de desmaterializada essa energia de máquina do raciocínio voltar ao seu estado natural que é o mundo racional e por ser energia todos são de vida eterna hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade se o pensamento fosse amigo do pensador não ia fazer tantas coisas para destruir o pensador e por isso o progresso do pensamento e da imaginação fez esse progresso das artes que só produz desastres e por ser um progresso desastroso vai a regresso por ser um progresso de destruição hoje é que todos estão vendo que o pensamento e a imaginação sempre foi inimigo dos pensadores e teve que ser assim para a renovação de novas gerações para a renovação de máquinas velhas para máquinas novas de máquinas doentes se transformando em máquinas sadias e assim essa foi a evolução natural da natureza para que todos fossem bem preparados por esta lapidação para depois de preparados estarem em condições de serem recuperados pela fase do desenvolvimento do raciocínio que é a fase da era do terceiro milênio e que é a fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele por todos serem de raça racional aí estão nesta classe de animal racional por serem de raça racional e hoje aí está o conhecimento de cultura racional como todos poderão voltar para o mundo de sua raça o mundo racional e terminando nesta galáxia terra a classe do animal racional por todos saberem como voltar para o mundo de sua raça o mundo racional hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade até que chegou o fim de toda a humanidade saber como deixar de ser assim por conhecer o mundo de sua raça o mundo racional que é a razão da vida e por isso todos aí estão na classe de animal racional porque todos têm raciocínio e quem tem raciocínio está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural por o raciocínio ser um habitante do mundo racional causador desta classe do animal racional por livre e espontânea vontade porque eram habitantes do mundo racional e saíram passeando fazendo uso da liberdade que tinham e entraram por uma planície que não estava pronta para entrar em progresso e por não estar pronta para entrar em progresso começou a se transformar e se transformou em água e terra eram habitantes do mundo racional e os que se extinguiram em cima da planície gerou e formou o sexo masculino e os que se extinguiram em cima da resina que virou terra o sexo feminino está aí a causa dos dois sexos e em toda obra a causa do porquê todos ficaram assim e hoje todos que já passaram a se conhecer sabem o porquê são assim e agora sabem como deixar de ser assim voltar ao seu estado natural que é no mundo racional hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade é por isso que a natureza era de transformações para que por meio das transformações viessem todos sendo lapidados até que por meio desta lapidação todos passassem a se conhecer como hoje todos que passaram a se conhecer diz é verdade todos esses esclarecimentos minuciosamente estão desde o início de toda obra com todos os detalhes precisos e necessários para que todos conheçam a base a lógica em uma infinidade de provas e comprovações hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim estamos dando ricos passos para deixarmos de ser assim e aí está todo o veredito da verdade e das verdades porque no pensamento e na imaginação conservavam essa vida de mentira porque todos viviam desconhecidos de si mesmos e não sabiam porque não tinham o direito de viver agora depois que passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural é que todos estão sabendo porque ninguém tinha o direito de viver fora do seu estado natural e por isso na matéria todos eram condenados a sofrer e condenados a morte sem saber dizer porquê o porquê ninguém sabia dizer o porquê eram assim porque todos viviam desconhecidos de si mesmos e por não saber achavam que a vida é esta mesma nascer sofrer e morrer sem saber dizer porquê e viviam todos com esta vida de mentira sem saber dizer porquê admitindo mentiras como se fosse verdade a vida é esta mesma mas ninguém se conformava com ela e ninguém se conformava com o sofrimento e com a morte e viviam todos inconformados por ninguém saber o porquê ninguém tinha o direito de viver e esse era o estado calamitoso da vida dos pensadores que calamidade viver sem saber dizer porquê vivia existir em cima desta terra sem saber dizer porquê existia e era essa a vida dos pensadores que viviam no maior desequilíbrio de sua existência e ninguém sabia dizer porquê pensava e imaginava e não tinha equilíbrio suficiente para viver pareciam equilibrados mas só na aparência tudo que está fora do seu verdadeiro estado natural não tem equilíbrio por estar fora do seu verdadeiro estado natural e ninguém conhecia a causa de todos esses males naturais e artificiais viviam como verdadeiros robôs da natureza comandados pela energia elétrica e magnética comandados pelo pensamento e a imaginação eram verdadeiras ferramentas do pensamento e da imaginação e por isso só faziam o que pensavam e o que imaginavam porque ainda não tinha chegado a era do terceiro milênio ainda estávamos na era do segundo milênio então a lapidação era cada vez mais forte cada vez o sofrimento aumentava mais a ponto de muitos resistirem e outros não resistirem era a lapidação feita por essas duas máquinas de lapidação o pensamento e a imaginação hoje é que estão passando a conhecer o porquê de tudo isto porque passaram a se conhecer e quem passou a se conhecer conhece as causas de tudo que existe e de todos os feitos que existem conhece as causas de todos os feitos que existem e conhece a base das causas da origem de todos os feitos que existem porque não há efeito sem causa nunca que os pensadores podiam ser seres equilibrados por quê? porque estavam desequilibrados por essas duas máquinas de lapidação nunca que podiam encontrar o equilíbrio no pensamento e na imaginação porque estavam sendo lapidados por essas duas máquinas de lapidação e estavam sendo destruídos por essas duas máquinas de lapidação essa era a causa de ninguém ter o direito de viver por quê? porque todos estavam fora do seu verdadeiro estado natural o natural de todos é de energia e não de matéria hoje todos estão passando a se conhecer e dizendo é verdade a vida da matéria sempre foi uma vida desconhecida dos pensadores e imaginadores e por isso por mais que procurassem um equilíbrio no pensamento e na imaginação ninguém encontrava por que ninguém encontrava? porque estavam sendo lapidados por essas duas máquinas de lapidação o pensamento e a imaginação e há milhões de milênios todos vêm pensando procurando equilíbrio no pensamento e na imaginação e nunca encontravam porque o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação feitas para lapidar todos e não para equilibrar ninguém só quem pode equilibrar é essa energia que está materializada em forma de máquina no raciocínio que é o dono da vida e da vida eterna somente o raciocínio que pode trazer o equilíbrio de toda a humanidade porque o raciocínio une o pensamento divide toda a humanidade e tudo que divide causa discórdia discordando uns dos outros e não satisfeitos com a discórdia destruindo uns aos outros para ver que no pensamento e na imaginação nunca poderiam encontrar o equilíbrio correto perfeito da humanidade como muitos desejavam que assim fosse encontrado o equilíbrio perfeito no desenvolvimento do pensamento nos seres deformados e não podiam encontrar a perfeição nos seres que estavam fora do seu verdadeiro estado natural e por isso ninguém tinha o direito de viver não podiam encontrar perfeição no pensamento e na imaginação hoje depois que passaram a se conhecer é que estão sentindo isto vendo isto e dizendo todos que viviam desconhecidos de si mesmo e não podiam encontrar coisas corretas e certas coisas corretas e certas só no desenvolvimento do raciocínio por quê? porque o raciocínio é o dono da vida e só o dono da vida que pode equilibrar a vida desenvolvendo o raciocínio encontra o equilíbrio da vida mas no pensamento e na imaginação somente o desequilíbrio da vida como aí estão todos os pensadores e imaginadores desequilibrados um desequilíbrio monstruoso horroroso e pavoroso causado pelo pensamento e a imaginação para ver que não estava no pensamento e na imaginação a solução da verdadeira vida e sim no raciocínio no raciocínio encontrada a vida eterna e no pensamento o sofrimento e a morte e por isso hoje todos que já passaram a se conhecer querem somente estudar a cultura racional para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível porque ninguém está mais aguentando a era do fogo e que só pode acabar com o desenvolvimento do raciocínio a era do salve-se quem puder e se puder só pode acabar com o desenvolvimento do raciocínio porque o raciocínio é a verdadeira flor da natureza porque é a verdadeira flor da natureza por ser o dono da vida o dono da vida tem prioridade sobre a vida e por isso hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio muito melhor do que foi desenvolvido do pensamento e a imaginação porque no raciocínio está o equilíbrio da vida e por estar o equilíbrio da vida está a volta para o seu verdadeiro estado natural que é de energia no mundo racional para ver que no raciocínio está tudo que toda a humanidade vem procurando a muito e por os pensadores viverem desconhecidos de si mesmo nunca puderam encontrar a razão da vida que já deviam ter encontrado há muito tempo porque há milhões de milênios que muitos vêm procurando acertar e sempre por acertar já era por o tempo que vem pensando há milhões de milênios já eram para dar por ela muito que o pensamento e a imaginação não foram feitos para acertar agora depois que estão passando a se conhecer é que estão dando por ela porque há milhões de milênios vêm todos pensando e o desequilíbrio cada vez maior e todos insistindo em encontrar no pensamento e na imaginação e vendo todos cada vez mais o desequilíbrio se multiplicar há milhões de milênios todos vêm pensando todos sofrendo e todos penando já era para ter dado por ela que o pensamento não foi feito para acertar nem a imaginação porque há milhões de milênios todos vêm pensando e nunca conseguiram acertar e os desacertos já estão a se multiplicar como os desacertos já estão se multiplicando e triplicando até que chegou o ponto da humanidade ter até medo de viver dizendo quanto mais se vive mais se sofre quanto mais se pena mais tem que penar porque o pensamento e a imaginação não foi feito para equilibrar ninguém e sim foram feitas essas duas máquinas para preparar todos pela lapidação para depois de preparados pela lapidação estarem prontos para serem recuperados pela fase do desenvolvimento do raciocínio que aí está desde 1935 hoje todos que já passaram a se conhecer satisfeitos com a cultura racional raciocinam dizendo até que enfim chegou o fim de sermos assim porque na matéria tudo é assim tudo que tem princípio tem fim a matéria é assim porque na matéria tudo que tem princípio tem fim até que enfim chegou a hora de sabermos o porquê somos assim de sabermos o porquê não temos o direito de viver por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural em que o nosso verdadeiro estado natural é de energia habitante do mundo racional e por ser energia todos no mundo racional são eternos e nós aqui penando sofrendo amarguradamente as amarguras da vida da matéria imperando mal por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural e por vivermos desconhecidos de nós mesmos pensávamos que o nosso natural fosse esse mesmo pensar imaginar nascer sofrer e morrer sem saber porque éramos assim hoje é que estamos passando a nos conhecer a saber quem somos a saber de onde somos a saber de onde viemos e a saber para onde vamos hoje conhecemos o nosso princípio e o nosso fim porque passamos a saber o porquê não tínhamos o direito de viver por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural hoje todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural e por isso todos com persistência na leitura num instante o raciocínio ficará desenvolvido porque está sendo ajudado o seu desenvolvimento por três potências que é a cultura racional a natureza e a energia racional três potências ajudando o desenvolvimento do raciocínio dos estudantes de cultura racional que é com persistência na leitura que vencerá todos os obstáculos hoje todos já passaram a conhecer quem é o pensamento e a imaginação quem são essas duas máquinas de destruição de si mesmo hoje todos querem raciocinar porque raciocinando está voltando para o seu verdadeiro estado natural e pensando e imaginando continua fora do seu verdadeiro estado natural e de forma que hoje todos que já passaram a se conhecer o ponto de vista é um só voltar para o seu estado natural voltar a ser energia no seu verdadeiro estado natural e por ser energia são eternos e na matéria todos são sofredores e mortais e por estarem ligados às duas energias do chão são destruídos pelos feitos dessas duas energias do chão o pensamento e a imaginação hoje todos que já passaram a se conhecer não medem esforços nem sacrifícios nem despesas nem tempo nem hora nem chuva nem sol nem distância para levar essa grande mensagem para os que ainda estão pensando e imaginando os que estão sonhando em encontrar o equilíbrio no pensamento e na imaginação sonho de quem vive desconhecido de si mesmo que está existindo nesse mundo e não sabe dizer o porquê existe está vivendo neste mundo e não sabe dizer o porquê existe nele não sabe o porquê está pensando e imaginando e desconhecido de tudo que existe nessa galáxia terra vivendo como ferramenta do pensamento da imaginação sem saber porquê e por isso só faz o que pensa e o que imagina porque são ferramentas dessas duas energias do chão e ferramentas dessas duas energias do chão vivem desconhecidos de si mesmo e desconhecidos de tudo e por isso não sabe dizer o porquê tudo assim é não sabe dizer o porquê todos assim são não sabe dizer o porquê que ninguém tem o direito de viver por estar vivendo completamente de sonhos e de ilusões e dos engambeiros artificiais naturais hoje todos que já passaram a se conhecer não medem despesas nem tempo para levar essa grande mensagem a todos que estão desequilibrados por essas duas máquinas de lapidação que é o pensamento e a imaginação o desequilíbrio é tanto que todos não sabem o porquê não tem o direito de viver por estarem desconhecidos do seu verdadeiro natural e por estarem fora do seu verdadeiro estado natural ninguém tem o direito de viver que o natural de todos é de energia e por serem energia são eternos e por estar fora do seu verdadeiro estado natural são mortais essa é a causa por todos estarem fora do seu verdadeiro estado natural por que que ninguém tem o direito de viver por todos estarem fora do seu verdadeiro estado natural o natural é a causa de ninguém ter o direito de viver porque é o antes de ser do porquê que ninguém tem o direito de viver por ser essa energia que está aí materializada em forma de máquina do raciocínio uma energia que está fora do seu estado natural e por isso ninguém tem o direito de viver fora do seu estado natural e por isso está aí a cultura racional desmaterializando essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada pela cultura racional volta ao seu estado natural que é no mundo racional e no mundo racional todos são corpos de energia e por ser energia são eternos porque a energia não envelhece o que envelhece é porque está fora do seu verdadeiro estado natural que é a matéria segunda lição do volume 312 na página 38 aí está como é feita a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional o mundo e a energia que deu causa à matéria e a transformação de toda a humanidade para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional segunda mensagem a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio é irmã de todos os raciocínios de todas as energias que estão materializadas em forma de máquina do raciocínio todos os raciocínios são irmãos de toda a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio agora para simplificar o racional diz que a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio é irmã de todos os raciocínios mas muitos que não entendem as entrelinhas fazem confusões onde não existem confusões a fazer porque não sabe fazer o julgamento do que está nas entrelinhas e passa a entender diferente fazer confusões onde não existem confusões a fazer a confusão é da própria pessoa que não sabe fazer o julgamento do que está nas entrelinhas e acha erros onde não existem erros a fazer tudo por não entender o que está nas entrelinhas não entender as entrelinhas porque nem tudo pode ser falado explicitamente explicadamente então deixe para que a pessoa faça o julgamento do que ficou de explicar nas entrelinhas e assim muitos se prejudicam por fazer interpretações erróneas por não saber fazer julgamento do que quer dizer as entrelinhas e por isso tem pessoas que é preciso explicar muito para entender muito pouco e essas pessoas assim nunca estão prontas para fazer conferências para salvar multidões agora muitos sabem interpretar o que está nas entrelinhas e fazem o julgamento certo mas nem todos são assim não sabem julgar o que está nas entrelinhas que foi deixado de falar para ver se a pessoa sabe fazer o julgamento para entender e compreender o que é cultura racional entender e compreender o que é cultura racional e por isso nem tudo é explicado explicitamente muitas coisas ficam na entrelinhas para que a pessoa faça o julgamento certo os muitos que já estão bem adiantados sabem o que está nas entrelinhas que deixou de ser dito e completa o assunto como deva ser interpretado mas outros são atrasados e rude demais e é preciso explicar muito para entender muito pouco esses assim não sabem fazer o julgamento que está nas entrelinhas porque são rude demais e provam a sua rudez com a sua má interpretação nem tudo pode ser explicado explicitamente para não se tornar grande o assunto sempre fica nas entrelinhas alguma coisa para que o bom interpretador faça o seu julgamento corretamente mas muitos são pequeninos em tudo os pequeninos em tudo são muito atrasados são muito rudes e todo rude vive com dificuldade porque todos os rudes são maus interpretadores os que não são rudes são bons interpretadores mas os rudes geralmente são pequeninos em tudo no tamanho e nas interpretações nas más interpretações das entrelinhas e por isso não tem condições de salvar multidões porque não estuda como deva ser estudada a cultura racional porque a cultura foi feita para se estudar para se tornar um culto dentro da cultura racional e não ler como se fosse uma coisa sem importância ler não adianta nada porque chega do fim e não sabe nada por quê? porque esquece tudo e quem estuda está pronto para fazer brilhantes conferências e salvar multidões os obedientes estudam com persistência para a cultura racional desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois dessa energia desmaterializada pela cultura racional volta ao seu estado natural com seu corpo de energia no mundo racional e por ser energia são eternos e essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio é que é a causa desta vida de matéria porque é uma energia que se materializou por quê? porque se extinguiu depois de perder todas as suas virtudes se extinguiam em cima da goma e outros se extinguiram em cima da resina que é a causa da terra e por serem duas energias deformadas a que se transformaram nesses dois sexos masculino e feminino e a planície que virou água é que é a causa da terra e se tornaram aparelhos de reprodução de filhos e irmãos naturais dessa natureza para poder dessa maneira todos conhecerem a verdadeira causa de assim serem e saber como deixar de ser animal racional pensador sofredor imortal e saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural e por isso aí está a era do terceiro milênio a fase mais brilhante da vida da matéria que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele e por isso a natureza sempre foi de transformações de novas gerações para que todos por meio dessas transformações passassem a se conhecer e conhecer o seu verdadeiro estado natural como todos agora que passaram a se conhecer estão conhecendo e sabendo como voltar para ele através da cultura racional que é a verdadeira cultura de Deus para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois dessa energia desmaterializada pela cultura racional volte para o seu verdadeiro estado natural que é no mundo racional e por ser energia todos os habitantes do mundo racional são eternos e é isso que muitos estão tratando de fazer com a persistência no estudo da cultura racional e é por isso que muitos que prezam a si mesmo não tem tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida do nada porque sabem que não adianta nada por tudo e todos terminarem nada mas quem está desenvolvendo seu raciocínio não termina em nada porque sabe como voltar para o seu verdadeiro estado natural porque passou a se conhecer e por se conhecer sabe o porquê está imaterializado nesta deformação e transformação dessa natureza em transformações hoje todos que já estão com seu raciocínio bem devolvido já está garantida a volta para o seu verdadeiro estado natural que é no mundo racional e no mundo racional seus habitantes por serem corpos de energia são eternos e desmaterializou a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio a pessoa muda para o seu verdadeiro estado natural que é no mundo racional porque sabe que a matéria é aí do chão são feitas dessas duas energias aí do chão elétrica e magnética essas duas energias transformadas em líquido que é o sêmen que se transformou nesse conjunto de máquinas elétrica e magnética que começou do líquido e termina em nada que é o líquido para ver que todos que já passaram a se conhecer conhecem a vida eterna e sabem como voltar para ela para voltar para ela é preciso que tenham persistência no estudo da cultura racional para que essa energia seja desmaterializada pela cultura racional e depois de desmaterializada volta ao seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional o que é do chão que é a matéria continua no chão se transformando em nada e a causa da vida que é a energia racional que está materializada em forma de máquina do raciocínio por meio da cultura racional essa energia é desmaterializada e volta ao seu estado natural que é no mundo racional e por ser energia são eternos todos os habitantes do mundo racional está aí como voltar à eternidade e esse nada que é a matéria termina em nada porque começou do líquido que é o sêmen e se transforma em líquido hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim estamos sabendo como deixar de ser animal racional pensador sofredor e mortal porque passamos a nos conhecer através da cultura racional e saber como voltar para o nosso verdadeiro estado natural hoje passamos a conhecer o princípio dessa vida do nada e o fim da mesma e quem foram os causadores da existência desse nada que é a energia habitante do primeiro mundo mundo racional que está materializada em forma de máquina do raciocínio essa energia voltando ao seu estado natural termina aqui na terra classe do animal racional pensador sofredor e mortal hoje todos que passaram a se conhecer diz é verdade por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural e que ninguém tinha o direito de viver agora sabemos o porquê da morte o porquê do sofrimento e o porquê das transformações naturais da natureza transformando sempre todos em novas gerações e todas essas novas gerações sendo lapidadas por essas duas máquinas de lapidação e sendo preparadas para depois de preparadas estarem em condições de serem recuperadas pela fase da era do terceiro milênio que é a fase racional que é a fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça saber como voltar para ele porque passou a se conhecer passaram a saber quem são porque todos assim são o porquê que ninguém tem o direito de viver passaram a saber de onde são do mundo racional e saber como voltar para ele para o seu verdadeiro estado natural terminando aqui na terra a classe do animal racional pensador sofredor imortal hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim chegou o fim de toda a humanidade ser assim até que enfim passamos a conhecer o porquê da morte o porquê não tínhamos o direito de viver e o porquê éramos lapidados por essas duas máquinas de lapidação passamos a saber e conhecer quem é o pensamento quem é a imaginação e quem é o raciocínio e de onde essa energia é e de onde esse conjunto de máquina elétrica e magnética é passamos a conhecer quem foram os causadores dessa vida de matéria que é o habitante do mundo racional que é uma energia que deu causa à máquina do raciocínio e está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada pela cultura racional volta ao seu estado natural que é no mundo racional e por ser energia no mundo racional todos são eternos se são mortais é porque estão fora do seu verdadeiro estado natural e é por isso que ninguém tem o direito de viver é destruído pelos desacertos e do pensamento porque o pensamento não foi feito para acertar e destruído pelos feitos e do pensamento e destruídos pela velhice tudo por quê? por todos estarem fora do seu verdadeiro estado natural e é por isso que ninguém tem o direito de viver por estar fora do seu verdadeiro estado natural e é por isso que são condenados a sofrer e condenados a morte por estarem fora do seu verdadeiro estado natural hoje todos que passaram a se conhecer dizem se não fosse a cultura racional estávamos todos perdidos porque continuaríamos ligados no chão iríamos nos transformar de animal racional para animal irracional por causa dessas duas classes ser de bicho racional porque não há efeito sem causa iríamos continuar a nos transformar em bichos irracionais se não fosse a cultura racional se não fosse um habitante do mundo racional vir à terra com seu raciocínio já desenvolvido se materializar como o bicho do chão para salvar toda a bicharada do chão provar o porquê que a ascensão e provar e comprovar o antes de todos assim serem o que eram e aí está ele materializado como o bicho do chão sem ser bicho e passando como o bicho por estar materializado como o bicho que é um raciocínio superior a todos os raciocínios por isso está aí a cultura dele a cultura racional e por ser uma energia superior a todas as energias os que já estão com o raciocínio bem desenvolvido sabem muito bem quem é o racional superior da terra é um raciocínio superior a todos os raciocínios uma energia superior a todas as energias do habitante do mundo racional que veio na terra trazer o conhecimento do porquê todos a ascensão e a volta de todos para de onde todos são e trazendo essa grande mensagem onde todos passaram a se conhecer a saber quem são a saber de onde são a saber de onde vieram a saber o porquê assim são hoje todos passaram a se conhecer agradeça quem ao racional superior da terra que é um raciocínio superior a todos os raciocínios que é uma energia superior a todas as energias e por isso veio do mundo racional com um raciocínio já desenvolvido trazendo essa grande mensagem para levar toda a humanidade para o seu verdadeiro estado natural os todos que já estão com seu raciocínio bem desenvolvido sabem quem é o racional superior da terra uma energia superior a todas as energias um raciocínio superior a todos os raciocínios um habitante do mundo racional hoje todos que já passaram a se conhecer que já estão com o raciocínio bem desenvolvido sabem muito bem quem é o racional superior da terra para ver que somente o verdadeiro Deus é que podia trazer uma mensagem desta para toda a humanidade o porquê todos ascensão de onde todos são de onde todos vierem para onde todos vão e para onde todos iriam se continuassem ligados a essas duas energias do chão continuariam se transformando em classes inferiores segunda lição do volume 312 do histórico página 49 aí está a verdadeira definição da vida e a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural como é feita estudando a cultura racional com persistência para desenvolver o raciocínio de todos o mais depressa possível por isso existem três potências ajudando a desenvolver o raciocínio de todos que a primeira potência é um raciocínio superior a todos os raciocínios é uma energia superior a todas as energias que é o verdadeiro Deus e a segunda potência a natureza e a terceira potência a energia racional terceira mensagem a natureza castigando e destruindo os pensadores por estarem pensando dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio e por estarem pensando dentro da fase racional a fase do desenvolvimento do raciocínio estão contra a natureza e quem vive contra a natureza é destruído por ela e por isso aí está a era do fogo a fase de salve-se quem puder e se puder por quê? porque estão vivendo contra a natureza e quem vive contra sua mãe natural sofre as consequências e por isso já há muito desde 1935 que acabou a fase do pensamento e por ter terminado a fase do pensamento os pensadores perderam o direito de viver porque terminou a sua fase a fase do pensamento e assim se deu com as fases passadas quando terminou a fase de Selváez e entrou o início da civilização os selvagens perderam o direito de viver e os selvagens foram destruídos pela natureza e assim são todas as fases quando termina perdem o direito de viver e assim é a fase do pensamento que terminou em 1935 e por ter terminado a fase do pensamento os pensadores perderam o direito de viver e essa é a causa da grande mortandade que está se passando pelo mundo inteiro porque os pensadores acostumados com essa infinidade de filosofias acostumados com suas ideologias acostumados com seu idealismo acostumados com suas ideias e fanatizados pelas filosofias e pelos seus idealismos e por estarem fanatizados se tornaram materialistas e por se tornarem materialistas passaram a viver artificialmente e quem vive artificialmente vive contra a natureza e quem vive contra a natureza vive contra si mesmo e por viver contra si mesmo é destruído pela natureza e por isso está aí a era do fogo a era do átomo a era do pensamento a era de que ninguém sabia dizer porque vivia ninguém sabia dizer a causa de coisa nenhuma porque todos viviam desconhecidos de si mesmos hoje é que estão passando a se conhecer e dizendo é verdade quanto tempo perdido com o pensamento e a imaginação por não sabermos porque pensávamos por não sabermos porque imaginávamos e há milhões de milênios que ninguém sabia o porquê pensava ninguém sabia porque existia o pensamento ninguém sabia porque existia a imaginação por toda a humanidade viver desconhecida de si mesma hoje é que estão sabendo quem é o pensamento que o pensamento não foi feito para acertar e que essas duas máquinas do pensamento e a imaginação foram feitas para destruir os pensadores e ninguém tinha o direito de viver e ninguém sabia o porquê hoje é que estão sabendo o porquê porque ninguém tinha o direito de viver por estarem fora do seu verdadeiro estado natural o natural de todos é de energia e não de matéria por estarem fora do seu estado natural essa é a causa de ninguém ter o direito de viver porque o verdadeiro estado natural de todos é de energia habitante do mundo racional e que essa energia está materializada em forma de máquina do raciocínio e que por se materializar é a dona da vida da matéria é a dona da vida essa é a causa de todos terem raciocínio porque não há efeito sem causa porque o verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios é uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo mundo racional porque no mundo racional os seus habitantes são corpos de energia e basta ser energia para serem eternos por estarem fora de seu verdadeiro estado natural ou imaterializados essa é a causa de ninguém ter o direito de viver fora do seu estado natural hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade está provado e comprovado com base e com lógica e com infinidade de provas e comprovações que chegou o fim de toda a humanidade ser assim chegou o fim da classe do animal racional pensador sofredor e mortal porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional a causa desse segundo mundo porque não há segundo sem primeiro e o primeiro é a causa do segundo porque não há efeito sem causa hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele pelo desenvolvimento da desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que agora essa energia está sendo desmaterializada pela cultura racional e depois de desmaterializada pela cultura racional está pronta para voltar para o seu verdadeiro mundo que é o mundo racional e por ser energia todos os habitantes do mundo racional são eternos e por estarem fora do seu verdadeiro estado natural essa energia está materializada em forma de máquina do raciocínio por estar fora do seu verdadeiro estado natural é que ninguém tinha o direito de viver porque não há efeito sem causa a causa de ninguém ter o direito de viver é essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio fora do seu estado natural que é a causa da existência da matéria porque foi uma energia que se materializou quando se extinguiu em cima da planície e quando se extinguiu em cima da resina que é a terra e por ser uma energia deformada se transformou de racional para elétrica e magnética e todos passaram a ser feitos pela energia elétrica e magnética transformada em líquido que é o sêmen como aparelhos de reprodução de filhos e irmãos para que as futuras novas gerações encontrassem um caminho de volta para o seu verdadeiro estado natural na cultura racional porque a cultura artificial filosófica e científica foi feita por essas duas máquinas de lapidação o pensamento e a imaginação é que fizeram este progresso de destruição esse progresso material esse progresso das artes para que todos fossem destruídos pelas artes renovando assim as novas gerações para por meio das novas gerações a humanidade conhecesse o seu verdadeiro estado natural na era do terceiro milênio então todos eram feitos por essas duas energias elétrica e magnética e destruídos por elas destruídos pelos desacertos do pensamento destruídos pelos desastres e destruídos pela velhice tudo por quê? por estarem fora do seu verdadeiro natural e estarem vivendo desconhecidos de si mesmos hoje é que a humanidade passou a se conhecer na cultura racional a cultura do verdadeiro estado natural de todos por ser a cultura racional e por isso aí está a fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele por todos serem de raça racional e que aí estão nesta classe de animal racional por serem de raça racional hoje todos que já passaram a se conhecer conservam aquela tranquilidade íntima por saber e ver que está no caminho certo de sua volta para o seu verdadeiro estado natural com base com lógica com infinidade de provas e comprovações então a pessoa vive na maior tranquilidade como ninguém teve quando pensava e imaginava e por isso hoje os obedientes estão estudando com persistência a cultura racional para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível para saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural e por isso hoje todos querem somente raciocinar ainda mais sabendo que tem três potências ajudando a desenvolver o raciocínio três potências poderosas que é a cultura racional a natureza e a energia racional a cultura racional é a cultura do verdadeiro Deus que é um raciocínio superior a todos os raciocínios que é uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo o mundo racional todos que já alcançaram este alto nível cultural sabem que dentro de pouco tempo seu raciocínio está desenvolvido por estar sendo desenvolvido pelo verdadeiro Deus pela natureza e pela energia racional sabe que dentro de pouco tempo com persistência no estudo da cultura racional seu raciocínio estará desenvolvido e desmaterializado por essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio depois de desmaterializada voltando para o seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional e por ser energia são eternos e assim terminará aí na terra a morte o sofrimento porque já estão no seu verdadeiro estado natural hoje todos que já passaram a se conhecer não perdem mais tempo com futilidades da vida do nada da luta do nada pelo nada porque sabe que não adianta nada por tudo e todos terminarem em nada e o nada não tem retorno ao seu verdadeiro estado natural pelo contrário continua a viver aí no chão se transformando em classes inferiores esse é o presente da lapidação dos pensadores que procuraram se inser na planície racional que foram muitas vezes chamados a atenção e achavam que iam muito bem iam acabar bem e acabaram se transformando em nada e assim também acontece agora com os que se recusam a se conhecer e que estão fanatizados pelas filosofias por esta cultura artificial pelos seus ideais pelos seus idealismos e por suas ideias o que acontece com esses todos por estarem ligados nessas duas energias do chão e fanatizados por ela se transformarão porque a natureza de transformações se transformarão da classe de animal racional para a classe do animal irracional por quê? por estarem na categoria de bicho racional continua se transformar em bicho irracional por quê? por não darem atenção a grande propaganda da cultura racional que está sendo feita universalmente continua a teimar continua a teima de quando entraram pela planície que não estava pronta para entrar em progresso hoje continua a mesma teima não dando atenção a grande propaganda que toda a humanidade que já passou a se conhecer estão tratando de fazer continuam fanatizados por suas ideias e por seus idealismos o que se passou no princípio está se passando agora provando e comprovando a rebeldia do passado e quando entraram pela planície racional que não estava pronta para entrar em progresso e que foram chamadas atenção uma infinidade de vezes e agora muitos continuam a não dar atenção por estarem fanatizados por essa infinidade de filosofias por essa infinidade de ideias e por essa infinidade de idealismos o resultado se transformarão de animal racional para animal irracional continuarão a viver no chão em classes inferiores quem são os culpados de irem para as classes inferiores todos que não derem atenção a grande propaganda que está sendo feita universalmente pelos grandes conhecedores do que é a cultura racional e assim foi quando entraram pela planície achavam que iam muito bem que se davam muito bem como está se dando com muitos agora que acham que vão muito bem porque tem dinheiro para comprar tudo só não tem dinheiro para comprar a volta para o seu estado natural porque a natureza não negocia seus direitos tem que estudar com persistência cultura racional para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio que é um habitante do mundo racional e que depois dessa energia desmaterializada volta ao seu estado natural que é no mundo racional e no seu estado natural por ser energia são eternos para ver o resultado dos que estão fanatizados por essa infinidade de filosofias e os fanatizados pelos seus idealismos pelas suas ideias vivendo desconhecidos de si mesmos sem saber dizer porque está vivendo nessa galáxia terra vivendo como bicho por estar na categoria de bicho racional e como é a vida do bicho uns contra os outros e não satisfeitos destruindo uns aos outros porque no pensamento está a desunião da humanidade e no raciocínio está a união da humanidade porque o raciocínio une a humanidade e o pensamento divide a humanidade e tudo que divide causa discórdia a discórdia causa os atritos os atritos causam os conflitos de uma infinidade de formas de jeitos e maneiras e por isso o pensamento é conflitante morrem todos em conflitos consigo mesmo com todos e com tudo e por isso uns contra os outros e não satisfeitos destruindo uns aos outros porque no pensamento está a lapidação para novas gerações essa é a causa do pensamento conservar a desunião de todos os pensadores e por viverem desunidos é que ninguém tem o direito de viver e por isso está aí a era do fogo a era atômica a era de salve-se quem puder e se puder porque o pensamento é inimigo do pensador e por o pensamento ser inimigo do pensador aí estão as provas e as comprovações com esse progresso de destruição dos pensadores para ver que o pensamento não é amigo do pensador e por isso criou o átomo para a destruição dos pensadores e essa infinidade de venenos atmosféricos das guerras bacteriológicas e sempre todos em guerra por quê? porque o pensamento é conflitante e por isso os conflitos no mundo inteiro não cessam tem que raciocinar para acabar tudo isto é o que toda a humanidade tem que fazer para pôr termos aos males que vem destruindo a humanidade hoje todos que passaram a se conhecer diz é verdade a maior infelicidade da humanidade é todos estarem vivendo desconhecidos de si mesmos e uma das grandes e maiores infelicidades é não procurar saber com profundidade o que é cultura racional e por isso hoje todos que já passaram a se conhecer não medem nem esforços nem sacrifícios nem despesas nem tempo nem hora nem chuva nem sol nem distância para fazer a propaganda seja lá onde for para acordar os pensadores e imaginadores que ainda estão sonhando com o pensamento e a imaginação somente sonhos e por viverem sonhando todos aí estão de passagem a vida não tem garantia e ninguém sabe por que só estão sabendo por que todos aqueles que passaram a se conhecer e por isso para morrer não tem idade morrem os recém-nascidos morrem os destruídos pelo desacerto do pensamento e morrem os destruídos pela velhice e ninguém sabe dizer o por que são destruídos por essas duas máquinas de destruição que é a energia elétrica e magnética o pensamento e a imaginação ninguém sabe dizer o por que que assim são por todos estarem desconhecidos de si mesmos e por isso hoje os que já passaram a se conhecer não medem despesas nem distância para fazer com que todos passem a se conhecer porque é muito triste estar na classe de animal racional e sujeito a se transformar para a classe do animal irracional é muito triste a pessoa viver desconhecida de si mesmo e por isso todos que já passaram a se conhecer olhem bem não mede esforços olhe bem não mede sacrifício olhe bem não mede despesas nem tempo nem horas nem chuva nem sol e olhem bem nem distância seja lá onde for lá estão os missionários do mundo racional levando esta grande mensagem para os pensadores como encontrar a verdadeira paz como encontrar o verdadeiro amor como encontrar a verdadeira fraternidade como encontrar a união verdadeira da humanidade é por isso que quem conhece a cultura racional não se cansa em fazer propaganda da cultura do seu verdadeiro estado natural como voltar ao seu verdadeiro estado natural quem conhece o que é a cultura racional não se cansa em falar em cultura racional hoje todos que já passaram a se conhecer diz é isso mesmo o falar na volta para o seu verdadeiro estado natural é a coisa mais importante que existe de saber provar e comprovar o porquê que ninguém tem o direito de viver saber provar e comprovar o porquê todos são destruídos pelo sofrimento e destruídos pela morte o saber provar e comprovar tudo isto é uma grande satisfação para os leigos que vivem desconhecidos de si mesmos dizendo que a vida é essa mesmo não se conformando com ela por ninguém se conformar com o sofrimento hoje todos que já passaram a se conhecer sabe provar com bado e com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações que esta vida de matéria tem solução definida e definitiva que é a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo mundo racional e que lá são eternos por serem corpos de energia e sabem provar e comprovar com bado e com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações que esta energia está materializada em forma de máquina do raciocínio e que antes de ser máquina do raciocínio era a energia habitante do mundo racional como essa energia através da cultura racional pode ser desmaterializada e voltar ao seu estado natural que é no primeiro mundo mundo racional e por ser energia os habitantes do mundo racional são eternos e essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio é a causa da vida da matéria porque não há efeito sem causa e essa energia racional é que se transformou nessas duas de energia do chão elétrico e magnética para que? para fazer aparelhos de reprodução de filhos e irmãos que essas duas energias elétrica e magnética transformada em líquido que é o sêmen se transformou nesse conjunto de máquinas elétrica e magnética que são justamente os aparelhos de reprodução de filhos e irmãos por serem preparados por essas duas máquinas de lapidação para depois de preparados estarem em condições de serem recuperados pela era do terceiro milênio a era da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele e por todos serem de raça racional é que aí estão nesta classe de animal racional por serem de raça racional e saberem através da cultura racional como voltar ao seu verdadeiro estado natural hoje todos que já chegaram a este alto nível cultural não tem mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada a não ser com as coisas úteis que é o trabalho para sua sobrevivência e por isso todos que passaram a se conhecer só tratam de resolver o que é necessário para sua sobrevivência e que o trabalho está acima de tudo e por isso ninguém pode viver sem trabalhar além de ser uma grande distração é um ponto positivo para a sobrevivência de todos hoje todos que já passaram a se conhecer mantém a persistência no estudo de cultura racional porque está aflito e não é para menos para voltar para o seu verdadeiro estado natural porque a vida da matéria não faz graça para ninguém rir porque basta ser matéria para ser mal puro ou puro mal e por ser o puro mal ou mal puro é que ninguém tem o direito de viver por estar fora do seu verdadeiro estado natural todo ser de matéria vive mal e acaba mal por ser destruído pelo mal e por isso fora do seu estado natural ninguém tem o direito de viver se não são vítimas pelos desacertos do pensamento que não foi feito para acertar são vítimas pelos desastres se não são vítimas pelos desastres são vítimas pela velhice tudo por quê? por que são assim? por que estão assim? por estarem fora do seu verdadeiro estado natural não tem o direito de viver no seu verdadeiro estado natural são eternos são de energia e energia não envelhece antes de ser esse conjunto de máquinas elétrica e magnética era o quê? energia elétrica e magnética antes de ser máquina do raciocínio era energia racional habitante do mundo racional para ver que todo antes de ser da matéria esse conjunto de máquina elétrica e magnética era a energia para ver que o estado verdadeiro natural de todos é de energia racional habitante do mundo racional para ver que todo antes de ser matéria é energia que é a causa da matéria porque não há efeito sem causa e por hoje todos conhecerem o seu verdadeiro antes de ser matéria o que era é que estão em condições de voltar para o seu estado natural porque passou a se conhecer e conhecer o seu verdadeiro estado natural e qual foi a energia que deu causa à vida da matéria ela aí está materializada em forma de máquina do raciocínio porque não há efeito sem causa a causa da matéria é a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade é isto mesmo não há efeito sem causa e a causa dessa máquina elétrica magnética porque não há efeito sem causa é a energia elétrica magnética e a causa da vida da matéria é a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio que deu causa à vida da matéria porque não há efeito sem causa é a energia dona da vida a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio é a energia dona da vida porque não existe efeito sem causa a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio é a energia racional porque não há efeito sem causa hoje todos que passaram a se conhecer diz é verdade quem tem cultura natural da natureza é o maior sábio o grande sábio da humanidade e quem tem cultura artificial filosófica e científica não sabe nada porque é uma cultura artificial a cultura dos desastres da cultura dos desastres horrorosos monstruosos e pavorosos porque os desastres aí estão a natureza foi obrigada a fazer esse progresso de destruição para virem novas gerações através dos aparelhos de reprodução de filhos irmãos fábricas de novas gerações para que essas novas gerações fossem todas preparadas por essas duas máquinas de lapidação para depois de ser lapidadas por elas estar preparada a humanidade para se conhecer através da cultura racional a cultura da era do terceiro milênio a cultura da fase do desenvolvimento do raciocínio a cultura da fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça saber como voltar para ele por todos serem de raça racional é que aí estão nesta classe de animal racional por ser de raça racional e aí está o verdadeiro conhecimento do verdadeiro estado natural de todos que é de energia no mundo racional e por ser energia todos têm vida eterna hoje todos que já passaram a se conhecer muitos choram de alegria dizendo até que enfim chegou o fim de sermos assim sofredores de mortais e ninguém sabia dizer porque era assim e muitos choram de alegria dizendo é verdade até que enfim passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural porque ninguém se conformava com esta vida do pensamento e da imaginação ninguém se conformava com este natural como os pensadores assim tinham a vida como ninguém se conformava em perder os seus entes queridos ninguém se conformava em lutar tanto para depois de lutar tanto terminar em nada ninguém se conformava com a vida do pensamento a vida do nada a vida em que todos se transformavam em nada sem ninguém saber porquê por estarem vivendo sem se conhecer ninguém se conformava em lutar tanto em guerrear tanto para serem glorificados por ser destruído pelo sofrimento e terminaram assim a vida em nada mas é que muitos se recusavam a conhecer o porquê destinada se recusavam por quê? por estarem fanatizados por esta infinidade de filosofias por estarem fanatizados por esta infinidade de ideologias por estarem fanatizados pelos seus ideais pelas suas ideias e um fanatiz que é um perdido por estar vivendo o desconhecido de si mesmo e é por isso que as tábuas de valores perderam os seus valores porque ninguém sabia por que pensava ninguém sabia por que imaginava ninguém sabia quem era o pensamento ninguém sabia quem era a imaginação só sabiam que eram sofredores imortais e ninguém sabia dizer o porquê ninguém conhecia a causa de serem sofredores imortais a causa era o pensamento e a imaginação que são duas máquinas para lapidar todos e não para acertar e por isso todos os pensadores eram destruídos por essas duas máquinas de lapidação e essa era a causa de ninguém ter o direito de viver por estar vivendo fora do seu estado natural hoje é que estão passando a se conhecer louvando a cultura racional e dizendo se não fosse a cultura racional estávamos perdidos se não fosse um habitante do mundo racional se materializar como o bicho do chão a humanidade estava perdida e veio esse habitante do mundo racional com raciocínio já desenvolvido para se comunicar com o mundo racional que é um raciocínio superior a todos os raciocínios uma energia superior a todas as energias habitantes do mundo racional se não fosse o racional superior da terra como tratam iam todos se transformar de animal racional para animal irracional por quê? por estarem na categoria de bicho racional e por estar na categoria de bicho racional iam se transformar na categoria de bicho irracional continuava na mesma categoria hoje que estão reconhecendo o grande valor de um raciocínio superior a todos os raciocínios de uma energia superior a todas as energias que é um habitante do mundo racional materializado como o bicho do chão passar por bicho sem ser bicho e salvar toda a bicharada do chão mostrar e provar o verdadeiro estado natural de todos com bada e com lógica e com infinidade de provas e comprovações hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade se não fosse um raciocínio superior a todos os raciocínios se não fosse uma energia superior a todas as energias do habitante do primeiro mundo a humanidade estaria no caos porque iriam se transformar de animal racional para animal irracional por a natureza ser de transformações e por isso tudo se transforma nada se perde nada se cria tudo se transforma de um ser para outro de uma vida para outra de uma classe para outra por a natureza ser de transformações é que chegaram a este ponto de passarem a se conhecer a saber quem são a saber o porquê todos as se são a saber de onde são do mundo racional e de onde vieram e para onde vão e para onde iam se não fosse um raciocínio superior a todos os raciocínios uma energia superior a todas as energias do habitante do primeiro mundo e só quem sabe quem é o racional superior são todos que já estão com seu raciocínio bem desenvolvido e quem sabe quem é o racional superior da terra se fosse filho aí do chão dessas duas energias aí do chão elétrico e magnético só pensava e imaginava por ser um habitante do mundo racional é que raciocina só quem podia trazer essa grande mensagem para a verdadeira salvação da bicharada do chão só um raciocínio superior a todos os raciocínios só uma energia superior a todas as energias do habitante do primeiro mundo o mundo racional é que podia trazer essa grande mensagem do verdadeiro estado natural da humanidade e por estarem fora do nosso verdadeiro estado natural materializados é que ninguém tem o direito de viver fora do seu verdadeiro estado natural e por isso são destruídos pelos desacertos do pensamento destruídos pela velhice destruídos pelos desastres que tudo isto foi obrigado a ser assim foram obrigados a serem assim para serem lapidados por essas duas máquinas de lapidação para a renovação de novas gerações e por isso foram feitos pela natureza como aparelhos de reprodução de filhos e irmãos para que tivessem a oportunidade de voltar ao seu verdadeiro estado natural chegando assim o fim da fase da era da matéria o fim de serem assim e por isso aí está a era do terceiro milênio para todos deixarem de ser assim de saber como voltar para o seu estado natural e conhecer o seu verdadeiro estado natural e saberem o porquê ninguém tinha o direito de viver e saberem o porquê eram destruídos por essas duas máquinas de lapidação e por isso eram destruídos os recém-nascidos os novos e os velhos destruídos pela velhice e pelos desacertos do pensamento ninguém tinha o direito de viver qual é a causa por não haver efeito sem causa por todas estarem fora do seu verdadeiro estado natural hoje é que estão passando a se conhecer e dizendo é verdade se não fosse o racional superior da terra toda a humanidade estava perdida por a natureza ser de transformações e íamos nos transformar de animal racional para a classe do animal irracional por a natureza ser de transformações íamos nos transformar em outras vidas inferiores a que estávamos hoje todos que passaram a se conhecer não encontram palavras para agradecer ao racional superior da terra porque a volta ao estado natural não há coisa nenhuma que pague saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural hoje todos que passaram a se conhecer sabem o porquê que a natureza teve que fazer essas duas energias do chão e que primeiramente a energia magnética desenvolvendo a voz e a fala depois a energia elétrica aperfeiçoando a voz e a fala para depois de bem lapidados por essas duas máquinas de lapidação estarem todos prontos para passarem para a fase da era do terceiro milênio e serem recuperados pela fase racional hoje todos que já passaram a se conhecer dizem é verdade até que enfim vamos deixar de ser assim agradecemos a quem? há um raciocínio superior a todos os raciocínios há uma energia superior a todas as energias habitantes do mundo racional que se materializou como bicho para salvar a bicharada do chão passa por bicho sem ser bicho e vive como bicho sem ser bicho porque se fosse feito aí do chão por essas duas energias elétrica e magnética só pensava e imaginava igual a todos que pensam se imaginam e ninguém sabia porque pensava nem imaginava e por isso há milhões de milênios todos vêm pensando e nunca souberam quem é o pensamento e a imaginação hoje é que estão sabendo quem é o pensamento e a imaginação sabendo que o pensamento não foi feito para acertar se o pensamento fosse feito para acertar não existiria um desacerto na vida dos pensadores hoje é que estão passando a se conhecer e dizendo é verdade estávamos ligados a essas duas máquinas de lapidação e sendo lapidados por elas por vivermos desconhecidos de nós mesmos onde iríamos parar por vivermos desconhecidos de nós mesmos íamos parar nos transformando de animal racional para animal irracional é onde nós íamos parar com o pensamento e a imaginação por a natureza ser de transformações a nossa valência foi que chegou o fim da fase do pensamento e entrou na natureza a fase do desenvolvimento do raciocínio e os pensadores por viverem desconhecidos de si mesmos não sabiam que tinha chegado na terra a fase da verdadeira solução da vida da matéria para o seu verdadeiro estado natural hoje é que estão vendo quantas lutas perdidas na vida do nada pelo nada perdidas por quê? por tudo e todos terminar em nada e não adiantar nada luta do nada pelo nada as guerras do nada pelo nada as demandas do nada pelo nada findou-se o nada acabou tudo porque tudo e todos terminam em nada hoje estão sabendo porque eram assim e as providências a tomar para deixarem de ser assim as providências a tomar para deixarem de ser assim é a persistência no estudo de cultura racional para conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele e aí está o tudo do tudo do conhecimento da vida eterna e que todos os pensadores e imaginadores desconheciam que já foram eternos porque ninguém pensador nenhum sabia dizer porque era assim como é por estar vivendo o desconhecido de si mesmo hoje a vida tem solução e aí está ela por todos conhecerem o seu verdadeiro estado natural e o porquê que ninguém tinha o direito de viver por estarem vivendo fora do seu verdadeiro estado natural hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim passamos a saber como deixarmos de ser assim condenados a sofrer e condenados a morte sem saber porquê por estarmos vivendo sem se conhecer que estado precaríssimo que estado precário a vida do pensamento e da imaginação era um estado que ninguém sabia dizer o porquê que assim era por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos o grande defeito da humanidade viver sem se conhecer e admitir o pensamento e a imaginação acima de tudo porque se tornaram materialistas e todo materialista é um cego penitente sofredor imortal por estar vivendo desconhecido de si mesmo por estar na categoria de bicho racional vivendo como bicho como os bichos vivem uns contra os outros destruindo uns aos outros por estarem vivendo nesse estado de inconsciência que eram assim como são porque basta estar na categoria de bicho racional para viver num estado de inconsciência para viver num desequilíbrio total e quem vive num desequilíbrio total vive num estado de inconsciência por isso brilha no mundo a inconsciência causador de todos os males existentes na vida de todos é a inconsciência por quê? por estarem vivendo na categoria de bicho racional essa categoria é dividida em duas classes animal racional e animal irracional todas duas categorias feitas pelo sêmen hoje todos que passaram já se conhecer diz é verdade é por isso que brilha no mundo a ganância a ambição as vaidades e os vícios de toda ordem por estarmos deformados no nosso verdadeiro estado natural que hoje passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e hoje sabemos que os culpados de assim sermos fomos nós mesmos que aqui estamos porque passamos a nos conhecer a saber quem somos e o porquê que assim somos passamos a saber e conhecer o nosso verdadeiro estado natural e porque saímos do nosso verdadeiro estado natural que é de energia e se materializou em forma de máquina do raciocínio tudo isto está muito repetido em toda cultura racional hoje é que estamos passando a nos conhecer e a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e o porquê estamos nesta classe de animal racional pensador sofredor e mortal sem direito de viver querendo viver nesta vida de matéria sem direito de viver por sermos destruídos pelas duas energias que nos fez nesta deformação e transformação racional hoje graças sabemos o porquê somos assim como podemos deixar de sermos assim e voltarmos ao nosso verdadeiro estado natural até que enfim conhecemos todo o nosso princípio todo o nosso fim e como podemos deixar de sermos assim e voltarmos para o nosso verdadeiro estado natural esse aqui é o mais importante da vida de todos na fase da era do terceiro milênio vivíamos na categoria de bicho racional sem saber por que éramos bicho racional vivendo como bicho uns contra os outros e destruindo uns aos outros sem saber por que nesse estado de inconsciência sem limite e achávamos que tínhamos a desconsciência por que porque todos viviam desconhecidos de si mesmos não sabia por que estava nesta categoria de bicho e não sabia por que vivia como bicho uns contra os outros e não satisfeitos destruindo uns aos outros nesse estado de inconsciência sem limite e por serem inconscientes imperava a ambição a ganância a vaidade e a prepotência de quererem ser melhores uns do que os outros nesse estado de inconsciência que ultrapassou todos os limites e achavam que tinham consciência achar que tem consciência é uma coisa ser provado e comprovado com base com lógica com infinidade de provas e comprovações de que ninguém tem consciência de que ninguém tinha consciência é outra coisa a inconsciência era tão grande que viviam uns contra os outros qual é a causa? porque não há efeito sem causa a causa é estarem na categoria de bicho racional todo bicho vive num estado de inconsciência por estar na categoria de bicho e como vivem os bichos primeiro eu segundo eu terceiro eu e sempre eu por viverem na categoria de bichos é que se intitulavam donos do mundo e donos desta vida provisória e passageira tudo isto por estarem na categoria de bicho todo bicho é inconsciente todo bicho pensa que tem consciência e as provas que os bichos dão é que não existe consciência e por isso vivem uns contra os outros e destruindo uns aos outros por estarem na categoria de bicho racional onde existe ganância ambição vaidade e prepotência não existe consciência por todos quererem ser uns melhores do que os outros vivendo de aparências e quem vive de aparência que parece ser o que não é é um traidor de si mesmo hoje todos estão sabendo quem é o pensamento quem é a imaginação e vendo que ninguém tem o direito de viver porque todos são assim por estarem fora do seu verdadeiro estado natural essa é a causa de serem assim o verdadeiro estado natural é de energia de puros limpos e perfeitos e fora do seu estado natural todos cheios de defeitos hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade ainda bem que passamos a nos conhecer e a sabermos quem somos de onde somos de onde viemos e para onde vamos e para onde íamos se não passássemos a nos conhecer porque todo bicho é a si mesmo primeiro eu segundo eu terceiro eu e sempre eu porque todo bicho basta ser bicho para ser ganancioso ambicioso vaidoso prepotente cheio de defeitos por quê? por estarem na categoria de bicho racional e como vivem os bichos uns contra os outros e não satisfeitos destruindo uns aos outros assim é abixarado do chão que para o pensador parece que todos têm consciência e diante do que está exposto é que estão vendo que ninguém tem consciência a consciência que existe é a consciência aparente parece que são conscientes e não são por isso os defeitos estão provando e comprovando com base com lógica e com infinidade de provas e comprovações que a consciência que existe é a consciência aparente é a consciência do pensador e imaginador que parece que é o que não é quarta lição do volume 312 na página 81 agora chegou o fim de toda a humanidade deixar de ser assim pensador sofredor imortal eram assim porque todos viviam desconhecidos de si mesmos e por isso ninguém sabia dizer porque era assim como é hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade até que chegou o fim de sermos assim animal racional pensador sofredor imortal por todos hoje conhecerem o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele quarta mensagem o triunfo racional é inevitável porque é uma evolução natural da natureza e de formas que o triunfo do desenvolvimento do raciocínio é inevitável porque é uma evolução natural da natureza e por isso a natureza não negocia seus direitos porque ela é o tudo de todos porque é o tudo de todos porque é a causa da existência de todos e de tudo que existe na terra e no espaço ela é dona da mecânica celeste dona da mecânica material é dona de tudo que existe e a cultura racional é o verdadeiro triunfo porque é uma cultura natural da natureza e por isso o triunfo racional é inevitável por ser uma evolução natural da natureza todos tem que raciocinar quem não não queiram porque é uma evolução natural da natureza e a natureza dos seus direitos acima de todos e acima de tudo porque ela é a dona da mecânica natural e dona da mecânica celeste para ver queiram ou não queiram todos tem que desenvolver o raciocínio todos tem que raciocinar porque a fase natural da natureza é a fase do desenvolvimento do raciocínio é a fase da era do terceiro milênio é a fase da racionalização dos povos onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele por todos estarem nesta classe de animal racional essa é a causa de serem de raça racional e por isso queiram ou não queiram todos tem que desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível para alcançar a paz o amor a fraternidade concorda entre todos pelo desenvolvimento do raciocínio e quem está comandando a natureza é a energia racional e por isso o raciocínio de todos que estão pensando e imaginando está sendo desenvolvido pela natureza e pela energia racional duas máquinas poderosíssimas desenvolvendo o raciocínio dos pensadores e imaginadores então queiram ou não queiram todos dentro de pouco tempo estarão com seu raciocínio desenvolvido tanto faz os pensadores e imaginadores como os estudantes de cultura racional os estudantes de cultura racional o seu raciocínio é mais depressa possível desenvolvido por estarem estudando a cultura racional e por isso os pensadores e imaginadores vão custar mais a ser desenvolvido do seu cultura racional hoje todos já passaram a se conhecerem engrandecidos com a cultura racional dizem até que enfim todo estudante de cultura racional vai deixar essa classe de animal racional pensador sofredor imortal imortal e os que estão pensando e imaginando ainda estão nessa classe de animal racional pensador sofredor imortal porque estão pensando e imaginando hoje todos que já passaram a se conhecer diz até que enfim passamos a saber como deixarmos de ser assim porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural em que todo estudante de cultura racional está fazendo tudo o que pode para voltar para o seu verdadeiro estado natural que é no mundo racional no seu corpo de energia de vida eterna e por isso está estudando a cultura racional com persistência para desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada pela cultura racional volta para o seu verdadeiro estado natural que é no mundo racional e por serem corpos de energia são eternos hoje todos que já passaram a se conhecer ninguém mais quer ficar marcando passos como materialistas na vida da matéria só os que estão marcando passos como materialistas na vida da matéria somente quem está pensando e imaginando estes estão marcando passo por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos mas os estudantes de cultura racional não estão mais marcando passo porque passaram a se conhecer e conhecer o seu verdadeiro estado natural hoje a luta é essa voltar ao seu estado natural é a guerra travada entre todos voltar para o mundo racional porque lá todos sabem que são corpos de energia e por ser energia são de vida eterna são puros limpos e perfeitos com seu progresso de pureza hoje todos que já passaram a se conhecer só trabalham para esta finalidade ninguém quer mais ser animal racional pensador sofredor imortal porque sabe que todo pensador não tem o direito de viver porque sabem que são destruídos por essas duas máquinas de lapidação pensamento e imaginação energia elétrica e magnética hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo para se ligar à energia racional porque ligados à energia racional vão ver o mundo racional e se comunicar com seus habitantes sabem que ligados à energia racional passarão a transitar no espaço e por isso hoje todos estão tratando de estudar a cultura racional com persistência para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois dessa energia desmaterializada volta para o mundo racional e esse é que é o ponto vital da vida eterna para onde toda a humanidade quer voltar para o seu verdadeiro estado natural e por estarem fora do seu verdadeiro estado natural e materializados é que ninguém tem o direito de viver por estar fora do seu verdadeiro estado natural que é de energia habitante do mundo racional hoje estão lutando para chegar esse dia da maior felicidade de todos saber como deixar de ser mortal para ser eterno por voltar ao seu verdadeiro estado natural e é por isso que muitos que raciocinam diz melhor passeio melhor distração são livres de cultura racional nas mãos para saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural que não é esse de matéria e sim de energia habitante do mundo racional hoje todos que já passaram a se conhecer e já estão raciocinando só vivem este maior triunfo que é conhecer a verdadeira vida eterna e saber como voltar para ela para ser eterno também hoje a luta de todos é muito grande e valiosíssima por ter esse grande triunfo nas mãos que é saber como voltar para seu verdadeiro estado natural que é no mundo racional por todos os habitantes do mundo racional serem de corpos de energia são eternos porque são puros, limpos e perfeitos com seu progresso de pureza e aí está a maior grandiosidade de toda humanidade hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade se não fosse se não fosse a cultura racional o animal estava perdido porque continuava ligado nas transformações naturais da natureza e ia se transformar de animal racional para animal irracional hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim a humanidade vai deixar de ser assim condenada a sofrer e condenada a morte sem saber dizer porque dessas duas condenações por estarem vivendo desconhecidos de si mesmo e desconhecidos de tudo hoje a maior arma do universo é a cultura racional esta que é a maior arma do universo saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural porque passou a se conhecer e a grande infelicidade da humanidade é toda a humanidade viver desconhecida de si mesma e por viver desconhecida de si mesmo ninguém sabe dizer o porquê existe em cima desta terra esta é maior infelicidade da humanidade existir em cima desta terra e não saber o porquê existe nela por viver desconhecido de si mesmo e desconhecido de tudo que existe nesta mecânica material e nesta mecânica celeste hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade se não fosse esse raciocínio superior a todos os raciocínios essa energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo que é tratado como racional superior da terra a humanidade estaria perdida porque continuava ligado a energia magnética e ligado a energia magnética iam se transformar de animal racional para animal irracional que é o magnético puro em primeiro lugar por serem feitos pela energia magnética iam correr toda essa hierarquia do espaço com chifre rabo e o garfão na mão como verdadeiros bichos do espaço depois que corresse toda essa hierarquia do espaço é que descia para a terra para correr toda a hierarquia do irracional por quê? porque a natureza de transformações para ver que o não se conhecer é a coisa pior que existe o viver desconhecido de si mesmo não tem sentido por estar vivendo sem se conhecer por estar vivendo sem saber o porquê da vida sem ser hoje todos que já passaram a se conhecer louvam a coragem do racional superior da terra que se materializou como o bicho do chão para salvar a bicharada do chão hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade a matéria nada é e o raciocínio tudo é porque o raciocínio é o dono da vida e o dono da vida da matéria e por isso hoje todos querem sentir seu raciocínio desenvolvido para dizer agora sim está garantida a minha volta para o meu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional o mundo que deu causa a esta galáxia terra porque não há segundo sem primeiro o primeiro mundo é a causa do segundo mundo porque não há efeito sem causa porque não há efeito sem causa hoje todos que já passaram a se conhecer não tem mais tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida do nada hoje o tempo é pouco e muito pouco para tratar das coisas importantes que é o trabalho para sua sobrevivência e assim muitos já estão com seu raciocínio bem desenvolvido e já estão começando a sentir os seus efeitos por estarem começando a acertar em tudo sem querer acertando em tudo naturalmente essas são as provas de que já estão com o raciocínio bem desenvolvido e por isso já estão quase se comunicando através do raciocínio hoje muitos que já estão com o raciocínio bem desenvolvido chegam até a sonhar que já estão transitando pelo espaço são os anúncios do raciocínio muitos já tendem sonhos desses avisos dos dias vindouros e do futuro da humanidade hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade o desenvolvimento do raciocínio é o fato mais importante da vida de todos que querem voltar para o seu verdadeiro estado natural hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade muitos pela persistência no estudo de cultura racional já estão com o raciocínio bem desenvolvido vivendo de bem para melhor em tudo por quê? porque já está com seu raciocínio bem desenvolvido hoje todos que já passaram a se conhecer tem pena e tem dó dos que ainda estão pensando e sonhando com as imaginações e por isso fazem a propaganda de uma infinidade de modos e maneiras para que os sonhos do pensamento e da imaginação terminem e por isso muitos não medem esforços nem sacrifícios nem despesas nem tempo nem horas nem chuva nem sol nem distância para levar esta grande mensagem aos pensadores para que os pensadores possam se conhecer e deixem de ser condenados a sofrer e condenados a morte hoje todos que já passaram a se conhecer não medem despesas nem distância para levar esta grande mensagem seja lá onde for porque são verdadeiros mensageiros do mundo racional prontos para levar esta grande mensagem a todos que ainda estão pensando imaginando que vivem desconhecidos de si mesmos e desconhecidos de tudo que existe hoje todos que já passaram a se conhecer não perdem tempo em fazer a propaganda para o seu próximo porque só desejam o bem do seu próximo e todos que já passaram a se conhecer quer ver todos bem e não mal de mal já chega a pessoa a viver desconhecida de si mesmo desconhecida dessa mecânica material e desconhecida dessa mecânica celeste este é o grande mal da humanidade viver desconhecida de si mesmo e por isso hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível para que a cultura racional trate de desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada pela cultura racional volta ao seu estado natural que é no mundo racional que por serem corpos e energia todos os habitantes no mundo racional são eternos todos agora querem voltar para a eternidade porque estão cansados de penar de sofrer por estar aí materializado fora do seu verdadeiro estado natural e por isso ninguém hoje quer saber do elétrico magnético todos querem se ligar à natureza e à energia racional porque ligado à natureza é guiado por ela é orientado por ela é guiado por ela e é dirigido por ela porque a natureza é racional por tudo isso ser uma deformação racional e ligado à natureza está ligado à energia racional que está comandando a natureza e todos assim vão melhorando seu estado cada vez mais cada vez tudo para melhor cada vez todos para melhor até ficar com o raciocínio totalmente desenvolvido aí está pronto para raciocinar e dialogar com os habitantes do mundo racional e dialogar com esses habitantes que aparecem aí no espaço anunciando a era do terceiro milênio hoje hoje todos que já passaram a se conhecer querem sentir e ver o seu raciocínio totalmente desenvolvido para dizer agora sim estou pronto para voltar ao meu verdadeiro estado natural quinta mensagem e assim são todos estudantes de cultura racional que são assíduos na leitura do estudo da cultura racional esses assim no instante estão com seu raciocínio desenvolvido por serem persistentes na leitura e vencendo os obstáculos do pensamento e da imaginação por ficarem ligados à natureza e à energia racional e muitos por serem assíduos na cultura do desenvolvimento do seu raciocínio já estão com seu raciocínio bem desenvolvido pela persistência no estudo da cultura racional e com o estudo da cultura racional no instante a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio no instante é desmaterializada pelo estudo da cultura racional e voltando assim para o seu verdadeiro estado natural que é o primeiro mundo mundo racional e no mundo racional os seus habitantes serem de corpos de energia são eternos hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer porque sabem que a fase do pensamento terminou em 1935 e que por ter terminado a fase do pensamento os pensadores perderam o direito de viver e assim se deu com a fase dos selvagens quando terminou a fase dos selvagens que iniciou a civilização selvagens foram destruídos pela natureza e assim está e assim está se dando com os pensadores agora estão sendo destruídos pela natureza e por isso está aí a era do fogo a era de salve-se quem puder e se puder porque os pensadores perderam o direito de viver e por ter e por ter terminado a fase do pensamento a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e por falta do alimento da natureza o pensamento dos pensadores começou a enfraquecer e enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro esse desequilíbrio causou a falência moral, física e financeira essa falência causou a liquidação moral, física e financeira tudo por quê? porque a fase do pensamento terminou em 1935 e esse desequilíbrio causou o de respeito o de respeito causou a violência a violência causou o terror o terror causou as guerras as guerras causaram a mortandade porque terminou a fase do pensamento e é por isso que o pensamento por ter terminado a fase dele em 1935 com o pensamento ninguém pode resolver mais nada com o pensamento ninguém pode resolver o desequilíbrio moral, físico e financeiro com o pensamento ninguém pode resolver a falência moral, física e financeira com o pensamento ninguém pode resolver a liquidação moral, física e financeira com o pensamento ninguém pode resolver o de respeito. Com o pensamento ninguém pode resolver a violência. E os pensadores lutando com o pensamento para ver se resolve a violência e ela cada vez pior. Os pensadores lutando com o pensamento para resolver o terror e ele cada vez mais forte. Com o pensamento os pensadores procurando resolver as guerras e elas cada vez se multiplicando mais. Com o pensamento os pensadores lutando para acabar com a mortandade era cada vez maior. Por quê? A fase do pensamento terminou em 1935. O pensamento deixou de funcionar e não pôde mais com o pensamento ninguém resolver mais nada. Porque a natureza mudou de fase da fase do pensamento para a fase do desenvolvimento do raciocínio. Agora somente o raciocínio é que pode resolver tudo isto. Porque com o raciocínio desenvolvido todos ficarão equilibrados. E quanto mais o raciocínio desenvolvido mais equilibrados ficarão. Aí haverá paz, o amor, a fraternidade e a concórdia entre todos pelo desenvolvimento do raciocínio. Porque a fase que está governando a natureza é a fase racional. É a fase do desenvolvimento do raciocínio. E é por isso que está aí no mundo inteiro esta grande mortalidade dos pensadores. Porque acabou a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver. E entrou a era do fogo, todos sendo destruídos pelo fogo, passando por esta fase de salve-se quem puder e se puder. Tudo isto porque não sentiram a mudança de fase natural da natureza. Não sentiram por quê? Por estarem vivendo artificialmente, que quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir a mudança em 1935. Mas pelo comportamento da natureza, viram que a natureza mudou de fase devido às condições climáticas da natureza. Mudou o clima da natureza, mudou o comportamento da natureza. Lugares que não havia enchentes, passou a existir enchentes. Lugares que não havia seca, passou a existir seca. Lugares que não fazia frio, passou a fazer frio de matar. Lugares que não fazia calor, passou a fazer calor de matar. Tudo por quê? Porque a natureza mudou de fase, por ter mudado de fase, mudou o seu comportamento. Lugares que não chovia, passou a chover torrencialmente. E assim, pelas condições climáticas da natureza, viram e sentiram que a natureza mudou de fase. E a própria natureza destruindo seus habitantes com epidemias, com doenças incuráveis, com os desacertos da ciência, com terremotos, destruindo seus feitos com vulcões, destruindo seus feitos. Qual é a causa? É porque os pensadores perderam o direito de viver. Com furacões, com tufões, com maremotos, com ciclones destruindo os pensadores. E todos os pensadores aflitos para descobrir esses fenômenos da natureza sem conseguir descobrir? Porque a fase do pensamento terminou em 1935, os pensadores perderam o direito de viver, a causa de todos esses males que vêm destruindo os pensadores. Hoje todos, para viverem livres desses males que vêm destruindo os pensadores, tem que tratar de desenvolver o seu raciocínio para não ser vítima dos males naturais da natureza, que já é considerado uma calamidade pública. A fome, a miséria, as desgraças, aí estão na ordem do dia, do dia a dia. Tudo por quê? Porque a fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver. É preciso que os pensadores tratem o mais depressa possível de conhecer cultura racional para desenvolver o seu raciocínio, porque se continuar a pensar e imaginar, está pronto para serem surpreendidos pelos males naturais da natureza. E por isso hoje todos que passaram a se conhecer sabedores disto, não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol e nem distância, para elevar essa grande mensagem aos pensadores e imaginadores que estão vivendo desconhecidos de si mesmos. Hoje todos que já passaram a se conhecer, não medem despesas nem tempo para fazer a propaganda, não medem distância para fazer a propaganda para os pensadores e imaginadores de uma infinidade de formas e maneiras para salvar os que ainda estão vivendo desconhecidos de si mesmos. E por isso todos que têm conhecimento de cultura racional e já alcançaram este alto nível de cultura racional, fazem a propaganda de uma infinidade de formas e maneiras porque tem pena e tem dó de quem vive pensando e imaginando o desconhecido desconhecido de si mesmo. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, a maior infelicidade da humanidade é viver desconhecido de si mesmo, é viver sem saber porque vive. Hoje todos que passaram a se conhecer, não medem esforços, nem sacrifícios, nem nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol, nem distância, para levar essa grande mensagem ao que estão ainda vivendo desconhecidos de si mesmo e por isso pensando e imaginando. Pensando que a vida é essa mesma e não se conformando com ela, por não se conformar com o sofrimento nem com o sofrimento nem com a morte e nem de perder os seus entes queridos. Falam que a vida é essa mesma por estarem vivendo num estado de inconsciência, por viverem desconhecidos de si mesmos e quem vive desconhecido de si mesmo é um inconsciente. E acham que todos têm consciência. Onde existe a verdadeira consciência, não existe sofrimento, não existe morte. O pensar que tem consciência é uma coisa e provar que não tem consciência é outra coisa. Onde existe ganância, ambição, ciúmes, queixumes de prepotência e vaidades absurdas, não existe consciência. A consciência que existe é a seguinte, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e os meus e o resto que se arranja como puder. Onde existe preconceito, não existe consciência. E por não existir consciência é que a humanidade vive num brigueiro infernal e por viver neste brigueiro infernal tira uma vida uns dos outros. Onde existe consciência não existe nada disto. E aí estão as provas de que ninguém tem consciência. Onde existe consciência ninguém briga, ninguém discute, ninguém destrói uns aos outros. Porque ninguém quer ser destruído. Mas pensa em destruir o seu semelhante e às vezes destrói o seu semelhante porque não existe consciência. Por quê? Porque no pensamento está a desunião da humanidade. No pensamento está a discórdia, discordando uns dos outros. A discórdia causa os atritos, os atritos causam os conflitos e todos em conflitos consigo mesmo, porque todos têm medo de sofrer, têm medo da morte. Onde existe consciência não existem guerras para a destruição do seu próximo. Mas falam muito em consciência, mas ela não existe. Se existisse funcionava, ninguém tirava a vida de ninguém. Onde existe consciência não existe o átomo para destruir a humanidade. É uma prova evidente que a consciência que existe é uma consciência aparente. Por isso, primeiro eu, segundo eu, terceiro os meus e o resto que se arranja como puder. Onde está a consciência? Só no nome, só na aparência. Onde existem preconceitos não existe consciência. Inventaram esse nome de consciência para ver se amenizavam os grandes males monstruosos da inconsciência. Consciência verdadeira só pode existir quando todos estiverem com o raciocínio desenvolvido. É a consciência pura, a consciência racional. A consciência de amor ao próximo e fazer o bem e não olhar a quem. A consciência racional. Quando existir a consciência racional pelo desenvolvimento do raciocínio, a vida será outra diferente desta. Porque a consciência racional é um por todos e todos por um. Quando todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, brilhará na terra a consciência racional. E a terra se tornará um paraíso racional por a consciência ser racional. Enquanto existir essa consciência aparente, as injustiças e as monstruosidades não cessarão. Porque é a consciência do bicho racional. Que a categoria de todos é de bicho racional dividida em duas classes, racional e irracional. A categoria A é a causa das duas classes, porque não há efeito sem causa. Onde se viu o bicho ter consciência? Bicho vive uns contra os outros, destruindo uns aos outros, porque estão na categoria de bicho racional. Como vivem os bichos? Uns contra os outros e não satisfeitos destruindo uns aos outros. Basta estar na categoria de bicho racional para ser inconsciente. Por quê? Por estar vivendo o desconhecido de si mesmo, só deixarão de ser assim, quando todos estiverem com o raciocínio desenvolvido. Então brilhará na terra a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia pelo desenvolvimento do raciocínio. A concórdia é do desenvolvimento do raciocínio e a discórdia é do pensamento. Discordando uns dos outros sempre, destruindo uns aos outros. Onde está a consciência do bicho racional? Em lugar nenhum. Porque basta estarem na categoria de bicho racional para não terem consciência. A consciência dos bichos é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, todos os meus e o resto que se arranja como puder. Onde está a consciência? Onde existe miséria e fome, não existe consciência e desgraças. Não existe consciência. A consciência que existe é a consciência aparente. Parece aparentemente que todos têm consciência, mas somente aparentemente. Vão encontrar a consciência verdadeira no desenvolvimento do raciocínio que é um por todos e todos por um. Porque o raciocínio é uma energia só que está materializada em forma de máquina do raciocínio que deu causa e que é a causa desta deformação racional. Deformação racional por quê? Porque todos têm raciocínio. Todos são filhos do verdadeiro Deus. E quem é Deus? É um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Habitante do mundo que é o primeiro mundo que deu causa a esta deformação racional que é o segundo mundo. O primeiro mundo é a causa do segundo mundo porque não é feito sem causa. O de todos que já passaram a se conhecer diz é verdade. A humanidade está na categoria de bicho racional que essa categoria é a causa dessas duas classes animal racional e animal irracional. E basta estar na categoria de bicho racional para não ter consciência. Porque como vivem os bichos? Uns contra os outros e não satisfeitos destruindo uns aos outros. E é por isso que todos que já passaram a se conhecer têm pena e têm dó de todos que vivem desconhecidos de si mesmos. Onde há morte e sofrimento não existe consciência. Para encontrar a polena consciência a verdadeira consciência tem que desenvolver o seu raciocínio porque se não desenvolver o seu raciocínio continua na mesma categoria que está de bicho racional e vai se transformar em bicho irracional porque a natureza é de transformações. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade. É isto mesmo. Temos que raciocinar para deixarmos de ser como somos porque raciocinando vamos encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor a verdadeira fraternidade e a concórdia pelo desenvolvimento do raciocínio. O raciocínio é uma energia só e por ser uma energia só são todos por um e um por todos. Todos pelo verdadeiro Deus e o verdadeiro Deus para todos. E quem é o verdadeiro Deus? É um raciocínio superior a todos os raciocínios habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Somente o raciocínio é que pode salvar toda a humanidade com a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Com o pensamento os males nunca cessarão e com o desenvolvimento do raciocínio todos os males da humanidade desaparecerão. para ver que no raciocínio está a verdadeira salvação da humanidade e no pensamento e na imaginação a destruição da humanidade. E é por isso que ninguém tem o direito de viver por estarem fora do seu estado natural. Essa é a causa e a razão de ninguém ter o direito de viver. O verdadeiro natural tudo é e o pensamento nada é e por nada ser, todos terminam em nada porque são feitos do nada, que é o líquido, que é o sêmen, e terminam em nada. E por isso nada não tem nada para dar a ninguém. Porque basta estar na categoria de bicho racional para não ter direito de viver. São destruídos por essas duas máquinas de lapidação, pensamento e a imaginação. O pensamento e a imaginação estão preparando todos para depois de preparados terem condições de serem recuperados pela era do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade conhecerá o mundo de sua raça e saberá como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de racional no seu verdadeiro mundo, mundo racional. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de adquirir a consciência racional pelo desenvolvimento do raciocínio. E é por isso que ninguém mede esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem hora, nem chuva, nem sol, nem distância para levar esse conhecimento, essa grande mensagem para todos os pensadores que estão vivendo desconhecidos de si mesmos. Quem vive desconhecido de si mesmo não tem consciência, nem sabe o que é a consciência racional. Porque quem pensa e imagina vive desconhecido de si mesmo e desconhecido de tudo que existe. Hoje todos que já passaram a se conhecer disso, é verdade. Na cultura racional só se encontram verdades. E na cultura artificial, filosófica e científica só se encontram verdades aparentes. E verdades aparentes não são verdades passageiras. Verdades aparentes são verdades passageiras. Que hoje é verdade e amanhã não é por serem verdades passageiras. Hoje está com vida e amanhã está sem ela. Verdades aparentes, consciência aparente. Porque a vida não é de ninguém por ninguém saber o porquê da vida. E por isso a vida não é de ninguém porque ninguém sabe o porquê da vida. Por isso todos vivem em cima desta terra sem saber dizer por que vive. Por quê? Por estar vivendo desconhecido de si mesmo. Hoje todos que já passaram a se conhecer disso. É verdade. É verdade. As aparências sempre brilhando como se fossem verdades. E todos os pensadores vivendo de aparências sem saber por que, por não saber dizer o porquê sua vida é assim. Por estar vivendo desconhecido de si mesmo. Desconhecido dessa mecânica material e desconhecido dessa mecânica celeste. Tudo por quê? Por estar na categoria de bicho racional. sendo esta categoria dividida em duas classes animal racional e animal irracional. E todas as duas classes feitas pela energia elétrica e magnética transformada em líquido que é o sêmen. E que se transformou por a natureza ser de transformações nesse conjunto de máquinas elétrica e magnética. Hoje todos que já passaram a se conhecer conhecem as três mecânicas dessa natureza. A mecânica da imaginação desenvolvida pela energia magnética. A mecânica do pensamento desenvolvida pela energia elétrica e a mecânica racional desenvolvida pela energia racional. As três mecânicas que todos têm dentro da cabeça que muitos pensadores e imaginadores por viver desconhecido de si mesmo não sabiam por que assim eram. Não sabiam por que assim eram. E por isso pensavam que o pensamento concreto fosse raciocínio. Tudo isso por quê? Por estar vivendo desconhecido de si mesmo. Desconheciam a mecânica racional que é a mecânica que deu causa a esta deformação racional a esta mecânica material e a essa mecânica celeste. Mas por viverem desconhecidos de si mesmos achavam que o pensamento concreto fosse raciocínio. Falavam em raciocínio sem saber quem era o raciocínio porque ainda não tinha chegado à fase dele. Agora chegou a fase da era do terceiro milênio a fase do desenvolvimento do raciocínio. Agora todos que já passaram a se conhecer estão conhecendo as três mecânicas. Os que viviam pensando desconhecidos de si mesmos pensavam que o pensamento concreto fosse raciocínio por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. Os de todos que passaram a se conhecer de ir raciocinando quantas verdades estarrecedoras sobre o que é a humanidade e sobre o que é o raciocínio. Quantas verdades estarrecedoras. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 313 do Histórico.